O deputado Ulisses Gomes para, nas funções de seguintes secretários, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Agora são duas horas e nove minutos, nós voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça-feira. Ela foi aberta pela deputada Rosângela Reis e, neste momento, o deputado Ulisses Gomes lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Hora e quinze minutos, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem o deputado doutor Jean Freire, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Cristiano Silveira, Elismar Prado, a deputada Leninha e os deputados Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte e Ulisses Gomes. A presidência, nos termos do parágrafo segundo do artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa o excelentíssimo senhor Gilmar de Souza Oliveira, coordenador da Escola Agrícola Paulo Freire, as excelentíssimas senhoras Macaé Evaristo, vereadora da Câmara Municipal de Belo Horizonte, deputadas Beatriz Serqueira e deputada Leninha, coautoras do requerimento que deu origem a esta homenagem e os excelentíssimos senhores deputados Marquinhos Lemos, doutor Jean Freire e deputado Ulisses Gomes, também coautores do requerimento que deu origem a importante homenagem ao educador Paulo Freire, sendo também coautores os deputados André Quintão, Betão e Virgílio Guimarães. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional, após o que procede-se à exibição de um vídeo da história do educador. Neste passo, fazem uso da palavra a deputada Beatriz Serqueira e após a entrega de placa ao senhor Gilmar de Souza Oliveira e o presidente, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Ato contínuo, a presidência agradece a presença de todos e, cumprida o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 21, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta ata, presidente. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifesta, doa por aprovada. É só pela ordem, presidente, pela ata? Nós vamos ler, deputado, a correspondência e aí eu te dou pela ordem. É pela ata que acabou de fazer a leitura? Sim, assim que lê a correspondência. Com a palavra, o primeiro secretário, deputado, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Deputado João Leite. Mensagens do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 152 de 2021. Encaminhando o veto número 28 de 2021. Veto total à proposição de lei número 24.909 de 2021, que altera a lei número 14.170 de 15 de janeiro de 2002, que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual. Mensagem número 153 de 2021. Encaminhando o requerimento ordinário número 1110 de 2021, que solicita a retirada de tramitação do projeto de lei número 2.273 de 2020, que dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal no Estado. Nota fiscal mineira. Mensagem número 154 de 2021. Encaminhando os convênios que especifica sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária com FAS. São estas as mensagens, senhora presidente. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Duarte Bechir. Com a palavra, o deputado Virgílio Guimarães. Posterior, será o deputado Duarte Bechir. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento não está com a palavra, o deputado Duarte Bechir. Ok. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Inicialmente, eu quero cumprimentar o povo de Araçuaí, na pessoa do meu particular amigo, o prefeito Tadeu Oliveira, pela celebração no dia de hoje, deputado João Leite, dos 150 anos de emancipação política desse importante município do Vado de Ectiônia, cuja histórias e as ricas tradições são motivo de orgulho para todos os mineiros. Parabéns para a nossa Araçuaí. Estava pronto para falar. Eu fico para depois, senhora presidente. Pode ser? Ok. Sim, deputado. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, o deputado doutor Jean Freire. Boa tarde, senhora presidente. Está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, deputado. Senhora presidente, muito boa tarde. Boa tarde aos colegas deputados e deputadas. ao povo mineiro, me permitam cumprir de uma maneira especial ao povo dos vales, aos servidores dessa casa, que tanto fazem, graças a vocês, nós estamos agora aqui tendo a possibilidade de fazer essa reunião. Eu sempre gosto de lembrar isso. Caros amigos e amigas, eu, como faço todo final de semana, rodando as bases, rodando os vales, o Norte, o Bucuri, o Jequitinhonha, Vale do Rio Doce também. E eu gostaria de um pouco fazer essa prestação de conta de quinta-feira para cá. Na quinta-feira, eu visitei a cidade, a nossa querida cidade de Joaima, onde ouvi demandas, ir até onde as pessoas estão. A gente vê situações muito importantes. Uma delas que me chamou a atenção, e a gente já vem batalhando por isso, desde o final do outro governo, é a questão da situação de uma escola toda pronta, uma escola politécnica toda pronta. Foram 13 construídas no Estado, uma delas lá em Joaima. Isso está lá abandonada, já fizemos requerimentos, solicitando reuniões para tratar desse assunto. Não é de hoje. Enquanto nós sofremos com essa questão de falta de profissionalização dos nossos jovens, que têm muitas vezes sair da região procurando dias melhores em outras regiões. Então fica aqui o pedido a essa casa, somar força a todos os colegas deputados e deputadas, e ao governo do Estado, para que nós possamos achar um destino, e se possível, e é possível, um destino que irá empoderar o nosso povo, a nossa juventude, na qualificação, para aquela escola. Achar um destino para aquela escola que está lá abandonada. Um prédio que deve ter gastado, calculo eu, algo em torno de 20 milhões para construir, que está lá abandonada. Seguimos na nossa caminhada pelo Vale de Etiônia, tivemos na querida e bela cidade e acolhedora Padre Paraíso, onde dialogamos com vários secretários e secretárias, onde dialogamos com a cultura, com o esporte, com os educadores, com pais e mães de alunos, onde temos feito apostas de emendas parlamentares na educação, na agricultura, na cultura, e ouvimos muito lá, e em Joaíma também, a demanda sobre a questão da água, do acesso à água. Muitos companheiros da comunidade chamam Corpo do Bem que passou essa situação para nós. Continuando a nossa caminhada, eu estive na nossa belíssima e acolhedora cidade de Pedra Azul. Cidade linda de artistas, de artesãos e artesãs. Fomos lá inaugurar obras, dialogamos com os companheiros da saúde, também trabalhei naquela cidade, no hospital daquela cidade, dialogamos com secretários e secretárias, visitamos a belíssima feira e ouvimos tantas demandas, mas uma me chamou muito a atenção, a água, a questão da água. Seguindo, no domingo, nós visitamos Berilo, uma cidade também acolhedora, com várias comunidades quilombolas. Especificamente em Berilo, eu estive na comunidade Santo Isidoro, uma comunidade quilombola. Era a festa de Santo Isidoro nesse dia, e aquela comunidade que tem um trabalho belíssimo de artesãos e artesãs, de uma agricultura familiar forte. Há tempos atrás, me lembro, como eles tomavam por água, e nós conseguimos colocar água naquela comunidade há uns anos atrás. Mas ainda hoje, em torno, você vê muito falar da água. Pois bem, mas a minha fala hoje era para falar do lugar onde eu estou agora, do lugar onde eu estou caminhando nas ruas, do lugar onde, daqui a pouco, eu vou no encontro dos rios, o encontro do rio Araçuaí ao belíssimo rio Chequichonha. O encontro das águas, a comunidade de Itira. Hoje eu quero especificamente falar desta cidade, a quem tanto devo, a quem tanto tenho gratidão. cidade é essa que tive a felicidade de atuar como médico. Os meus filhos frequentaram os bancos de escolas daqui. A minha esposa também atua ainda como médica nessa cidade também. Hoje, caros colegas, deputados e deputadas, povo mineiro que nos assiste, eu quero muito falar desse pequeno pedaço do chão, por onde eu passo nas ruas, sou muito bem acolhido, carinhosamente cumprimentado por todos e todas, por todas as cores, por todas as diversidades, por todas as crenças, pela sua cultura maravilhosa. Hoje, me permitam, eu quero falar deste pequeno pedaço de chão. este chão de cultura maravilhosa, este chão de artesãos e artesãs, que moldam tão bem o barro, que moldam também a madeira, que moldam as cordas. Eu quero falar dos tiares, que moldam tão bem o algodão, os cordões. Eu quero falar desta cidade, eu quero falar desta comunidade, que escrevem tão bem, que canta tão bem, que canta a sua terra, as suas águas, a sua natureza. ah, que terra maravilhosa. Quem é de Belo Horizonte, dos servidores dessa casa, que devem estar me ouvindo agora, vocês, servidores da casa, que já vieram tantas vezes em audiências públicas aqui nessa terra. colegas deputados e deputados, colegas deputados e deputados, hoje, eu não poderia estar em outro lugar. Eu, que sempre estou aí na Assembleia, fazendo as minhas falas da tribuna aí, da Assembleia, hoje eu quis fazer a minha fala aqui, neste pequeno pedaço de chão. Acordei cedo e me dirigi até aqui. Quero até, inclusive, registrar a visita do vice-governador Paulo Branche aqui hoje na cidade. Estava agora com ele, com o querido amigo também, prefeito da cidade, Tadeu, com os vereadores. E encontrei hoje com o vereador Roger, vereador Danilo, faz um trabalho belíssimo aqui na cidade. Eu quero falar dessa cidade. que produz tanta riqueza e enquanto eu tiver voz, eu vou estar lutando para que essa riqueza fique no vale, para que gere empregos aqui no vale. Falar da cultura dessa cidade é se confundir um pouco e ela confunde um pouco com a cultura do vale, com a cultura de toda a nossa região. Falar dos tambores dessa cidade é falar da força do nosso povo, dos quilombos. Dos quilombos rurais, dos quilombos urbanos. Essa cidade tem essa capacidade maravilhosa de, na sua história, ter quilombo urbano, ter quilombo rural. dentro de tantas coisas que tem nessa cidade, uma se destaca e é necessária para que todas as outras ocorram e com muito vigor. é sua gente, é seu povo. O povo dessa cidade é a maior riqueza que tem nessa cidade. Eu me emociono falando dessa cidade porque ela foi fundamental para que nossa caminhada com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais se efetua. O povo daqui abraçou essa esperança, abraçou essa ideia de ter um filho do Vale nas cadeiras da Assembleia Legislativa para falar a voz do Vale sem desmerecer ninguém. Muito pelo contrário, somando forças, eu sempre falo juntos nós somos mais fortes. É isso que eu sempre falo. Por isso, amigos e apelhas, eu quero hoje prestar minha homenagem, prestar minha gratidão, dizer o meu muito obrigado a essa cidade. Gratidão a gente faz de duas maneiras. Uma é dizendo muito obrigado e eu vou sempre dizer muito obrigado a essa cidade. Outro tipo para fazer gratidão, um complemento de fazer gratidão é arregaçar as mangas e trabalhar, trabalhar, trabalhar. E graças a Deus eu faço isso por essa cidade e por todas as cidades do Vale do Jequichonha, do Vale do Mocuri. muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Araçuaí. Sou e serei eternamente grato, eternamente grato por tudo que cada um, que cada um dessa cidade fez na minha história de vida e faz na minha história de vida. eu ainda cedo quando fui acordando a primeira música que procurei ouvir é uma canção belíssima que foi criada agora nas últimas semanas, nos últimos meses em homenagem a essa cidade. Não dá para falar dessa cidade sem falar nas mulheres de luta dessa cidade, nas artesãs, nas quilombolas. Não dá para falar dessa cidade e não falar das aldeias, dos índios. Não dá para falar dessa cidade e não falar de Freixi e tudo isso que ele representa. Talira, falar de doença, nosso saudoso doença, um italiano que fixou morada aqui nessa cidade, fixou morada aqui nessa cidade, foi bispo dessa cidade e fez um belíssimo trabalho com a nossa juventude, com o nosso povo. Doenço, eu me lembro de algumas frases, eu me lembro de uma frase que o senhor falou que marcou muito a história de Araçuaí, da diocese de Araçuaí e do povo da Tietóia. Certa vez questionado por Doenço se nós éramos a região que era esquecido por Deus, ele falou não, é a região esquecida pelos homens. Não dá para falar dessa cidade e não falar de, como eu disse, Frei Chico, um holandês que marcou a sua vida nessa cidade, o estudo da cultura dessa cidade, ajudou a poderá tantos grupos. Tem tantos corais, trovadores do vale, trovadores do vale, araras grandes, tantos grupos de teatros, tantos grupos de cultura nessa terra. Obrigado, Araçuaí, obrigado ao povo de Araçuaí. Não dá para falar dessa cidade e não falar da feira, da feira belíssima que reúne a agricultura familiar de cada comunidade. é a expressão maior do nosso povo, cada comunidade, cada comunidade aqui. Interessante pesadas divergências ideológicas que possa ter um grupo, outro, um ou outro, mas se juntam na cultura, se juntam na defesa da nossa terra. Não dá para falar da sociedade e não falar do seu litílio. Para concluir, doutor Jean, para concluir, para concluir, que estão poucos e agora eu vou concluir simplesmente dizendo gratidão, obrigado. Eu amo esse povo e amo essa terra e tenho orgulho de ter morado aqui, de trabalhar aqui e de ter servido muito a minha família. Gratidão, obrigado, obrigado, meu caial. A senhora se informa que o próximo Araújo dos Crites seria justamente eu e troco com a deputada Rosângela Reis que deseja também utilizar a palavra. Portanto, com a palavra a deputada Rosângela Reis que disporá de até 15 minutos para o seu pronunciamento. Meu caro presidente, deputado Duarte Bechir, quero te agradecer por essa sessão do seu tempo para que eu possa usar a minha fala aqui na Assembleia Legislativa. Quero saudar aqui os deputados nesta casa, saudar também a todos os técnicos, os trabalhadores da Assembleia Legislativa de Minas, saudar a imprensa que nos assiste. Para mim é uma alegria de poder vir aqui, deputado, meu líder, deputado Gustavo Aladares, obrigado aí pela sua presença, é importante aqui nessa discussão e para mim é uma alegria de poder estar aqui mais uma vez na tribuna. Não para falar de assunto que dê alegrias à população, mas para poder empunhar nossas bandeiras de lutas que são importantes para o Estado de Minas Gerais. Eu venho aqui falar do projeto de lei que foi aprovado aqui nesta casa por apenas 34 votos, nós somos 77 deputados aqui na casa por apenas 34 votos e 6 votos não passou aqui na casa. Eu, deputado, me estranha muito o tempo, o prazo que esse projeto tramitou aqui nessa casa. Foi com uma rapidez tamanha, jamais vista, que os projetos de lei que tramitam com maior rapidez são projetos que nós sabemos de urgência do governador do Estado, de suplementação, são projetos que precisam ser realmente passados aqui na casa. E, desta vez, nós tivemos a infelicidade de ver um projeto ao qual eu não votei e não participei, mas revendo o projeto, nós tivemos que marcar um posicionamento. Sabendo que nós, deputados, cada um, nós somos empregados do povo, somos a caixa de ressonância da nossa sociedade, nós temos, sim, que trabalhar e rever alguns processos aqui na casa. Então, o projeto, ele foi protocolado aqui na casa no dia 9 de dezembro, ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça dia 25 de maio de 2021 e, no primeiro turno, ele passou aqui a plenário no dia 31 de agosto. E um projeto que veio falando da imputação de multa, que era um projeto originário da Lei 14.170 de 2002, que seria a sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual. mas, analisando bem, nós vimos que seria, além disso, identidade de gênero ou expressão de gênero. E nós vimos que esse projeto, ele traz uma subjetividade, presidente, jurídica muito grande. Aí, na semana seguinte, fiz a conversa com o deputado João Leite, no qual eu quero aqui agradecer imensamente o deputado João Leite, ao qual nós estabelecemos aqui uma busca, né, e eu podendo dar suporte como secretária, e olha que honra, que prazer aí nessa casa, né, de poder buscar mais deputados acampando aí essa luta para que nós pudéssemos solicitar ao governador Zema para que pudesse vetar essa proposta de lei aprovada aqui nessa casa. Quero destacar também alguns deputados, deputado Bartô, deputado também Bruno Engler, o deputado Carlos Henrique, né, e outros deputados, Celise Laviola, que Dalmo Ribeiro Silva, né, que também abraçou essa luta, né, e que nós marcamos uma reunião com o nosso secretário Igor Eto, e eu quero aqui de pronto agradecer o secretário Igor Eto, porque assim que nós fizemos a solicitação dessa agenda, ele colocou rapidamente, né, incluindo a agenda na semana passada, na sexta-feira, ao qual nos recebeu na cidade administrativa para poder nos ouvir enquanto clamou aqui dessa casa. E como foi colocado, né, a Assembleia, ela teve o prazo de poder tramitar, de poder discutir, e o secretário entendeu isso bem, né, e levou ao nosso governador, governador Zema, e o governador, ele vetou essa proposta de lei, porque não dava para construir um terceiro banheiro, né, imagina só que essa proposta, né, quando se fala identidade de gênero, qualquer pessoa que se sentir do sexo oposto pode usar banheiros diferentes, né, e isso imagina com a proteção presente das nossas mulheres, das nossas crianças, né, e também, né, do próprio homem dentro dos seus banheiros, uma mulher que entra dentro de um banheiro masculino, né, isso também é inadmissível, esse tipo de comportamento, né, e nós unificamos as forças, né, graças a Deus, houve, a proposição foi vetada, e agora ela volta aqui para casa. eu vou ceder uma parte ao nobre deputado Duarte Bestir. Ok, eu agradeço a vossa excelência e justamente nesse tema em que a senhora deputada Rosângela Reis abre o caminho para que a casa pudesse reanalisar e assim com mais profundidade, com mais conhecimento, eu digo a vossa excelência que nesse período de votar remotamente, nós não temos o acesso completo ao teor daquilo que nos é chamado para votar, nem sempre você tem acesso imediato antes da votação, e com isso a figura dos líderes tem papel importantíssimo na casa, porque se você não teve acesso, a figura do líder vai te dizer sim ou não nessa proposta, e o nosso bloco também encaminhou favoravelmente, né, e com o passar dos dias houve manifestações vindas de todos os lugares, de famílias, de grupos de amigos, questionando que haveríamos, tínhamos tido aprovado um projeto com essa natureza, ideologia de gênero, né, eu confesso aqui que muitas das vezes você não votar com o bloco, você não votar com a sua liderança, você está fora do sentido original do nosso trabalho, nós temos líderes, mas com o processo de forma remota, isso tem prejudicado muito, porque a votação é muito rápida, né, e aí você vai, vota com o líder sem ter tido a oportunidade, como nós teríamos aqui em plenário, se nós tivéssemos uma reunião presencial, de discutir, conhecer a matéria, você pedir para ler aquele artigo, né, então eu quero parabenizar a vossa excelência pela organização, pelo chamamento dos pares que de forma independente, voluntária, propuseram assinar, e me parece que já são mais de 40 assinaturas, né? Mais de 45 assinaturas. 45 assinaturas. E eu só quero para terminar, senhora deputada Raul Zanja Reis, de dizer que nós temos uma história de vida, cada um aqui já é o bastante conhecido na sua cidade, na sua região e no nosso estado, né, e sabe daquilo que nós temos como exemplo de vida. Eu sempre tive e vou pugnar sempre pelo valor da família, da fé, da igreja, respeitando a nossa sociedade. Parabéns, muito obrigado. Deputado Duarte Besti, e nós estamos conversando com cada deputado, aquele que ainda não está na lista, para que possa reverter esse voto ou então dar esse voto, aquele que não teve oportunidade de votar, que dê esse voto em proteção às famílias, às crianças, em proteção da igreja, pela proteção da igreja, que nós possamos aí unificar forças contra este projeto de lei que foi vetado e o veto está vindo aqui, né, do governador. Então, acho importante aqui que cada um que não teve oportunidade de posicionar, mesmo aqueles que votaram enganados, porque realmente foi enganado, e eu concordo com o deputado Duarte Besti, que essa forma híbrida, ela é uma forma que muitas das vezes nós estamos fazendo a reunião, participando da reunião, como foi o meu caso, e também atendendo pessoas, indo para outras reuniões também presenciais. Você está fazendo aí duas coisas ao mesmo tempo. E aquele momento, como é muito rápido, não dá o tempo de você fazer o seu voto no projeto. Então, eu quero aqui também solicitar o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Agostinho Patrus, que nos dê uma oportunidade também de uma reunião com ele, para que nós possamos reunir e conversar também com ele sobre uma outra situação, que é de um projeto de lei que já foi aprovado aqui nessa casa, na Comissão de Educação, que esse projeto, ele institui a política de gênero dentro das escolas. Imagina só fazendo cartilhas, imagina só os pais, né, podendo participar das palestras dentro das escolas, discutindo com os filhos sobre a política de gênero dentro das escolas. Então, isso também não tem no nosso plano estadual de educação e isso está se querendo inserir aqui dentro da Assembleia Legislativa. Não é do meu acordo, eu não apoio, eu não apoio, respeitando a todas as pessoas. agora, o que nós não admitimos, deputado Zé Reis, é que as famílias, elas fiquem vulneráveis, elas fiquem pressionadas em detrimento de outros interesses ideológicos. E é uma pena, é uma pena que se usa a educação para poder fazer lavagem cerebral nas nossas crianças, que se usa a educação para poder fazer manuseio e fazer aí manipulações das pessoas. Então, é isso, é o que eu tenho a dizer, presidente, da minha posição com relação a esse projeto de lei e que o quanto antes nós possamos aqui trabalhar e unificar nossas forças enquanto deputados, porque a caixa de ressonância da sociedade, ela está aqui dentro, aqui dentro da Assembleia Legislativa e nós temos que fazer o que a nossa população ela quer e espera de nós enquanto representantes do nosso povo mineiro. Um abraço, muito obrigado, presidente, que Deus abençoe. Muito obrigado, deputada Rosângela Reis. Faço, nesse momento, a palavra ao deputado Cristiano Silveira. Deputado Cristiano, Deputado Cristiano Silveira, está nos ouvindo. Com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Podem me ouvir? Ouvindo ótimo, deputado. Com a palavra, Vossa Excelência. muito boa tarde, presidente, colegas. Fique à vontade, deputado Cristiano. Deputado Cristiano, deputado Cristiano Silveira, se o áudio não está chegando. Consegue me ouvir? Agora sim, está ouvindo, está em perfeitas condições. Obrigado, presidente Zé Reis. Eu dividi aqui minha fala em dois momentos. Primeiro, presidente, eu queria dizer que eu estive nesse último final de semana viajando pelo norte de Minas, região de São Francisco, Luizlândia, Bocail, Bocail não, ali em Montes Claros, estive em Caraí, estive em São João da Ponte, vários municípios. E uma das coisas que mais me impressionou é a situação dramática que as pessoas estão vivendo com relação à seca. A seca, nós sabemos, ela está gravíssima em todo o país, mas a região ali que historicamente ela tem uma escassez hídrica maior, ela está sofrendo demais, está faltando água para as pessoas, inclusive para as pessoas se alimentarem. Então, a gente está aí numa situação muito difícil. Há pouco tempo atrás, nós denunciamos aqui o fim da operação do Exército que fazia ali a entrega de água através do Caminho Pipa. E me recordo que a informação que o Exército prestou foi que não tinha mais orçamento, o governo Jair Bolsonaro não tinha garantido orçamento para que o programa continuasse e no momento mais severo da seca, onde as pessoas estão com sede, não está tendo o abastecimento de água. Então, nós fizemos aqui essa denúncia, desse absurdo que se abate sobre a população do Norte de Minas, do Jequitonha, do Semiágua e do Mineiro. Também temos aí exigido uma posição do governo do Estado. O governador Romeu Zema precisa cuidar do povo de Minas Gerais, precisa cuidar do povo do Norte, do povo do Vale, do Vale de Jequitonha, do Vale do Mucuri, dessas regiões. Não é possível que o governador fique inerte, não consiga ter uma resposta ao que está acontecendo com essa população. Então, a gente precisa aqui repetir o que já foi dito, sem nenhuma resposta concreta, que é o apelo para que também o Estado disponibilize, proporcione, tenha uma ação para poder ajudar aquelas pessoas. Inclusive, o Romeu Zema, tão amigo de Jair Bolsonaro, tão próximo, são tão semelhantes como ele mesmo costuma dizer, poderia dizer ao presidente que o povo de Minas está sofrendo, que ele precisa adotar uma medida, uma medida rápida para poder atender essas pessoas nesse momento que nós estamos vivendo. Então, é um absurdo. Eu acho que eu escuto muitos colegas falarem de proteger as famílias, cuidar das famílias, das crianças. Ora, nós temos que cuidar dessas crianças que estão passando sede no Norte Mineiro, no semiárido Mineiro. Nós temos que cuidar também dessas famílias que estão com toda dificuldade nessa região, que é a coisa mais dramática morrer de sede, na verdade. Então, as pessoas ali, sinceramente, eu fiquei muito espantado com o que está acontecendo, com a situação que ali está ocorrendo. Como se não bastasse todo o drama que o povo brasileiro vive, imagine se para as pessoas que vivem nas cidades, as pessoas que têm renda, elas já terem que conviver com o preço da comida, dos alimentos, olha o preço absurdo que está a carne, já é um negócio dramático. Conviver com o alto custo das despesas de energia elétrica já é algo dramático. Conviver com o custo do gás de cozinha, com o custo da gasolina e com o desemprego que afeta 15 milhões de pessoas quase nesse país já é algo dramático. Tudo responsabilidade do Sr. Jair Bolsonaro. Agora, as pessoas que vivem nessas regiões de seca, além disso tudo, têm que conviver com a falta de água. Então, é uma situação do qual eu, se eu fosse governador ou presidente, vou dizer para vocês, não tem essa história de que não tem orçamento. Tem orçamento para o cartão corporativo, teve orçamento para as cloroquinas, tem orçamento para poder gastar com um monte de bobagem, com picanha às vezes, com cerveja, está lá. Isso daí já foi exposto, inclusive, amplamente pela imprensa. E não tem orçamento para a água, para matar a sede das pessoas. Ora, gente, sinceramente, quem corroborou o teu tipo de coisa não tem nenhum senso de humanidade. Isso sim é violência contra as famílias, isso sim é violência contra as crianças, isso sim que é violência contra os mais pobres. Então, novamente, nós estamos aqui fazendo um apelo para que haja sensibilidade do governo do Estado, do governo federal, eu nem vou pedir sensibilidade, porque quem banalizou a morte das pessoas em decorrência do Covid, quem imitava as pessoas por cima, sem ar, quem dizia que era gripezinha, e daí no socoveiro, chega de mimimi, não tem como pedir sensibilidade a esse tipo de gente. mas eu acho que o governo, o governador, quem que pese ter muita identidade com o Bolsonaro, acho que ainda não chegou nesse nível. Se não chegou, vai nos dar uma resposta rápida, eu tenho certeza que vai fazer um anúncio de qual medida vai adotar para ajudar as pessoas que estão nessa situação tão dramática da CEPA. Ainda nesse assunto, eu tenho aqui debatido um projeto, apresentei um projeto, que eu acho que ele será importante para ajudar as comunidades que estão nessas regiões e precisam tanto de tecnologias como os postos tubulares, cisternas e os postos artesianos. Vejam vocês, conversando com as associações, com as comunidades, com prefeitos e prefeitas, o que nós temos? Algumas comunidades precisam arcar com a despesa do bombeamento dos postos artesianos. Esse custo, em alguns casos, chega a R$ 1.600, R$ 1.800, que é rateado pelas comunidades. Tem prefeitura que arca com a despesa toda e isso acarreta de R$ 60 mil até R$ 80 mil para os cofres públicos dessas prefeituras. Então, as comunidades estão carentes, a maioria de pessoas pobres que estão nesse momento ainda tem que fazer um rateio de uma conta de energia tão elevada para garantir o abastecimento, o bombeamento, o abastecimento de água. Nós sabemos que o programa Eficiência Energética que, inclusive, é derivado de uma lei à época do ex-presidente Lula, ela determina que 0,5% dos recursos das companhias de energia elétrica precisam ser destinados para tecnologias de eficiência energética, inclusive de energia fotovoltaica. Nós já vimos a SEMIG, por exemplo, trocar lâmpadas das casas, trocar chuveiro de residências, trocar geladeiras, depois, num outro momento do programa, trocar equipamentos hospitalares como estufas, autoclaves, mais recentemente, a instalação de painéis solares para geração de energia fotovoltaica e também instituições como os hospitais. Nesse sentido, nós apresentamos um projeto de lei para que a SEMIG possa, o governo do Estado, no caso, possa criar um programa para instituir, para instalar placas fotovoltaicas para alimentação dos poços tubulares, para que possa desonerar os pobres, os pequenos trabalhadores, o povo que vive na seca, nas regiões mais pobres de Minas Gerais, que possa desonerar desse custo tão elevado que fica a cargo das pessoas que vivem nessas comunidades. Então, vejam vocês que o projeto é muito interessante. Por que não utilizar desse recurso do programa Eficiência Energética? Pode ser uma parceria da Secretaria de Agricultura junto com a SEMIG, utilizar esse recurso para poder fazer a instalação dos painéis solares nas comunidades da região do Semiário do Mineiro. Apresentei na forma de projeto de lei, evidente que nós temos que organizar o projeto para que ele atenda os aspectos de constitucionalidade, nós estamos falando do programa energético e do programa federal, mas de que maneira o Estado possa também estar se organizando. Eu não tenho, presidente, problema nenhum, problema nenhum do, se o governo quiser antecipar, se não é aguardar o nosso projeto de ser aprovado, se o governo quiser se antecipar e já anunciar um programa. Olha, o governo de Minas está anunciando um programa para a instalação das placas fotovoltaicas, para a alimentação dos postos tubulares, para desonerar os pequenos trabalhadores rurais, as famílias, o povo que está morrendo de sede na região do Semiário. Seria um grande programa, seria aí, inclusive, o meu elogio. Então, eu vou aqui, a partir de hoje, insistir nesse assunto e pedir o apoio dos colegas. Nós temos aqui uma bancada expressiva de parlamentares que aqui, né, foi, que se organizaram e se autodenominar a bancada do Norte Mineiro. Tem os deputados que representam também as regiões do Vale. Então, eu quero pedir o apoio dos colegas parlamentares para que a Assembleia Legislativa faça esse diálogo com o governo, com a SEMIC, para que esse programa seja instituído, estabelecido. É evidente que, se quisermos, podemos destinar a emenda parlamentar para que prefeituras possam instalar esse esforço, né, mas eu vejo que o volume e a demanda ela é muito grande e como já existe uma legislação que trata de recursos que tem que ser aplicado por lei no programa de eficiência energética e como eu já citei aqui a SEMIC já trabalhou com hospitais, já trabalhou com instituições, já trabalhou com residências, eu acho que seria muito interessante que incorporasse no leque de opções do programa também a instalação das placas em toda a região. Então, é um projeto importante, está tramitando, nós apresentamos e aí é fundamental que os colegas possam estar nos apoiando. E aqui eu quero encerrar a minha fala dizendo da repercussão do discurso do senhor Jair Bolsonaro na abertura dos trabalhos da ONU, né, lá nos Estados Unidos. Sinceramente, o Brasil do Bolsonaro não é o nosso Brasil. O senhor Jair Bolsonaro falar que não entende como o país, inclusive em países avançados, não utilizou o tratamento precoce, é fazer o Brasil passar vergonha, parece assim, o brasileiro não pode dar uma vergonha que quer passar. Dizendo isso para as nações que tem, né, a tecnologia muito mais avançada do que a nossa e do qual o tal do tratamento precoce, inclusive confirmado pela Anvisa, pelo próprio Ministério da Saúde aqui, já foi apontado sem eficácia, os medicamentos que ele gastou fortunas apontados sem eficácia. O governo diz que é um país que o governo dele não tem corrupção. Ora, nesse momento está em curso uma investigação severa que tem sido apontada através do trabalho da CPI, indícios fortíssimos, fortíssimos de que havia interesses em recebimento de propina nos contratos da compra de vacina. O governo diz que o Brasil está com uma boa política do ponto de vista ambiental, o nosso país está ardendo em chamas, nosso país, o desmatamento da Amazônia aumentou nesse governo. As nossas florestas, tudo mais que vem acontecendo, nós tivemos, inclusive, superintendente da Polícia Federal que apontava irregularidades nos atos do ministro do Meio Ambiente ser exonerado do cargo pelo governo porque começou a incomodar o governo, denunciou o que vinha acontecendo na política ambiental do nosso país. Dizer que o país está um país estável para receber investimentos, isso é um grande absurdo. Nossa economia está em frangalhos, eu disse aqui quase 15 milhões de desempregados, uma das maiores inflações dos últimos anos sem haver consumo, porque não tem consumo, porque não tem emprego. Nós estamos com quase 120 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, o que é isso? São pessoas que não têm o que comer ou se tem e não é suficiente para garantir suas condições nutricionais. Então, olha, realmente, o Brasil do Jair Bolsonaro não é o Brasil da grande maioria do povo brasileiro. A grande maioria do povo brasileiro vive com menos de 430 reais por mês, são os dados apontados pelo relatório do próprio IBGE, que é um órgão do governo. Então, não é o Brasil dos milionários dos que ficaram mais ricos, não é o Brasil da classe alta, que não sente os efeitos da crise econômica e da crise sanitária. O país da grande maioria da população é de quem está sofrendo e está sofrendo muito. Então, lamentavelmente, não vive no mesmo país que nós vivemos. é por isso que nós temos feito todo o apontamento das falhas, dos erros, dos equívocos desse governo para que a população tenha consciência do que ela quer para o nosso futuro. Então, eu encerro aqui as minhas palavras, novamente fazendo um apego ao governador Romeu Zema, que estabeleça uma cobrança ao governo federal na questão hídrica do norte de Minas e também para que o próprio governo do estado pense uma ação emergente para poder socorrer às pessoas que lá vivem. e aos colegas que possam nos apoiar no projeto nosso que propõe a instalação de placa fotovoltaica para alimentação de fósseis tubulares para abastecimento de água da região mais seca do estado de Minas Gerais. Obrigado, ótima tarde a todos. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputado Duarte Bechir. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Na tua ausência, deputada Leninha. Deputada Leninha, eu queria cumprimentar também todos os parlamentares presentes aí na Assembleia e de forma virtual ao que os nos acompanham também pelas redes sociais e pela TV Assembleia. Também queria aproveitar a oportunidade para parabenizar os araçuienses, o pessoal de Araçuaí, que eu também tenho família lá, minha sogra, minha família, tem muitos amigos e amigas. é uma data importante, 150 anos, tão bem inaltecido pelo meu colega doutor Jean, que está lá, eu que não poderia perder a oportunidade. Mas eu estou também, presidente, desde alguns dias, ouvindo atentamente algumas falas sobre esse contexto nosso do semiárido mineiro. É lógico, a seca é um fenômeno natural. Uma das coisas que nós aprendemos ao longo desses anos é que a seca não se combate. Então, nós não devemos ficar repetindo, a política de combate à seca, o que vamos fazer para combater a seca? A seca é um fenômeno natural. E nós, povo do semiárido mineiro e brasileiro, aprendemos a conviver. Eu estou dizendo de uma região que chove muito. Já disse, os índices probiométricos são índices bons, razoáveis. O problema é que chove tudo de uma vez. Então, nós estamos falando de uma distribuição irregular das chuvas nessa região de Minas Gerais, mas a gente está vendo que não é só o semiárido mineiro. A gente vem ouvindo que outras regiões do estado de Minas Gerais também vêm sofrendo com essa distribuição irregular, ou seja, com a escassez hídrica. E a água é um fenômeno, quer dizer, um elemento sagrado, primeiro para o consumo humano, para os animais, para as plantas e depois para os negócios. E é essa ordem que a gente coloca como prioridade para que tenhamos política pública que garanta o acesso à água de bebê, fazer comida, uso doméstico, assim como para as plantas e para os bichos e só depois pensar na água como negócio. Eu estou dizendo isso porque o novo relatório da ONU, presidente Caros Colegas, aponta, esse painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, apontou recentemente, há uns 20 dias atrás, esse relatório está trazendo índices mais dramáticos para o semiárido mineiro. Nós estamos falando que o relatório aponta que na região semiárido é Norte Vale e Mucuri e esse estudo é confirmado pela FEAM, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente, pela PUC, Minas Gerais, que 33 municípios mineiros já estão em processo de desertificação. Nós estamos falando de sumiço de água, nós estamos falando de envenenamento do solo, nós estamos falando de áreas degradadas, erodidas, nós estamos falando de áreas desmatadas, nós estamos falando de regiões que possivelmente estão condenadas a não ter vida mais. E em Minas Gerais, curiosamente, nós temos um plano estadual de combate à desertificação elaborado há 15 anos. Eu tive a curiosidade, porque como eu sempre participei como sociedade civil da construção de política pública, nós participamos de um intenso processo de mobilização entre o IEF, entre a Secretaria do Meio Ambiente, entre o governo, mas também entre as organizações que atuam no campo da agroecologia, da agricultura familiar, para a construção desse plano. Esse plano está completando 15 anos este ano. É um plano que não saiu do papel. É um plano que, além de indicar as ameaças reais de desertificação do Estado de Minas Gerais, é um plano que também trazia ações mitigadoras dos efeitos da sigla. Ações mitigadoras que consideram o nível, o índice para o biométrico das chuvas, mas consideram também toda uma tradição no saber daqueles que sabem que é hora de plantar no pó, o que não é, daqueles que sabem qual a melhor planta para produzir naquela região, a melhor semente, daqueles que sabem qual o tipo de cultura que precisa de menos água, qual o tipo de animal que consome menos água, como abelha, como cor, como galinha, enfim, nós estamos falando de uma sabedoria milenar daqueles que vivem nessa região. Então, falar da seca hoje é falar de um dado atualizado das mudanças climáticas e coloca Minas Gerais nessa condição de 33 municípios virarem deserto, mas coloca também para o nosso governo, para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, uma responsabilidade, como disse o deputado Cristiano, que me antecedeu, que a gente possa tratar isso com mais seriedade. Nós estamos falando de política de produção de água, nós estamos falando de política de conservação de solo, nós estamos falando de política de futuro, políticas sustentáveis para uma região que foi destinada a um modelo de desenvolvimento que não dialogou com o potencial dessa região. Então, nós estamos falando de investimentos que possam ter um amplo programa de barragias, nós estamos falando de investimentos que possam fazer um grande programa de captação de água de chuva, nós estamos falando de investimentos para um grande programa implantando o sistema agroflorestal, nós estamos falando de um grande programa de manejo de solo, um grande programa de educação ambiental do campo e da cidade, porque a água é um fator determinante para a nossa região, para o nosso país, enfim, para o nosso estado. Estou dizendo isso porque está na hora. Se não me engano, o deputado Carlos Pimenta, inclusive, sugeriu na Comissão do Meio Ambiente, eu também já tinha feito uma solicitação, que pudéssemos discutir claramente os resultados desse estudo do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, onde aparece o Brasil abrigando uma área muito grande de mudança, dos efeitos mais drásticos da seca e também das mudanças climáticas. Nós estamos falando que resposta nós estamos dando para o problema da convivência com o semiárido. Aí, um outro deputado disse que nós, ambientalistas, somos apaixonados, não gostamos de poço artesiano. Não é nada disso. O poço artesiano é fundamental no momento crítico da seca para matar a sede das famílias. O que nós estamos afirmando é que da forma como estamos fazendo, até o lençol artesiano está abaixando, reduzindo, a água está sumindo. Nós temos relatos de muitas comunidades que gastaram muito dinheiro perfurando o poço. A empresa ganha a licitação, perfura 100, 120, 130, 40 metros e não dá água ou não dá uma vazão suficiente para abastecer a comunidade. Nós estamos falando que o poço é importante, mas não pode reduzir a política de enfrentamento à seca somente à poço artesiano. Nós estamos falando de outras tecnologias, tecnologias sociais, universais, experimentadas em diversas partes do semiárido, não só no Brasil, mas no mundo, que vem dando certo. Então, nós precisamos ser criativos, inovar, inovar porque nós precisamos ter, de fato, uma política ambiental, mas uma política de produção da água, séria, seja a longo prazo, mas que dê resultados. Não adianta fazer um programa de barragia como a Copasa tem feito, um programa que ela tem, que ela pulveriza a construção dessas barragias, constrói 100, mas constrói 10 em um lugar, 5 em outro lugar. Isso não dá um efeito do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, é preciso concentrar tecnologias de produção de água e é preciso começar em alguma sub-bacia. Por isso, eu estou interessada neste assunto, na Comissão do Meio Ambiente, por isso, eu estou querendo contribuir com a construção dessa política pela experiência de convivência com o semiárido de mais de 30 anos, atuando diretamente nessas comunidades do norte, do Jequitinhonha, seja capitano nada de chuva, seja fazendo barraginha, seja fazendo cisterna calçadão, seja fazendo barreira trincheira, seja fazendo tanques, enfim, nós estamos falando de mais de 10 tecnologias que são viáveis para a nossa região, mas que nunca tiveram investimento. Então, eu sei que, no acordo da Vale, o governo também está colocando posição de cisternas. Nós queremos, inclusive, discutir, não só a tecnologia, mas a metodologia deste processo, porque a gente acredita muito mais do que a tecnologia é esse processo de formação com as pessoas do lugar. As pessoas do lugar são os melhores mestres, vamos dizer assim, aliadas a esse conhecimento tradicional com o conhecimento da academia, nós podemos inovar e Minas Gerais, de fato, pode dar uma resposta para o Brasil de que aprendeu a ter política de convivência e não de combate à seca, que aprendeu a construir política de convivência a partir de tecnologias baratas, inovadoras e que destoa completamente do que está previsto para o semiárido mineiro. Nós estamos dizendo da água que falta para a gente, não pode ser a água que tem que ir para o negócio. Pode ir água para o negócio, desde que não falte água para as pessoas. E é dessa realidade que o Cristiano está falando, que outros deputados aqui do Norte de Minas vêm falando também, que percorre esse território nesse período. A paisagem completamente alterada, com as árvores completamente secas, que perdem as folhas. Isso é uma característica das árvores do semiárido. As primeiras chuvas, com certeza, as árvores revigoram suas forças e soltam suas folhas, mas eu estou falando da gente pensar outra política para essa região. Eu estou dizendo isso porque na década de 70 vem a monocultura de eucalipto, como a salvação, a redenção e o progresso. O que sobrou de passivo ambiental dessas empresas que ficaram 20, 30, 40, 50 anos com terras arrendadas do Estado, depois abandonaram essas terras, deixando para trás solos erodidos, solo envenenado, perda da biodiversidade. Então, nós temos que pensar um outro ciclo de desenvolvimento para essa região, não baseado nos grandes projetos, mas principalmente em ideias inteligentes e criativas e é isso que a gente espera. Por isso, vale a pena fazer um grande debate, não só o Norte, o Bucuri e o Jequitonha, mas Minas Gerais, seminários técnicos responsáveis, baseados em pesquisa científica, mas também em conhecimento popular, que é muito importante. Então, presidente, caros colegas, eu penso que nós, enquanto parlamentares, nós temos que se preocupar com as vidas, todas elas, inclusive do sertanejo e da sertanejo, daqueles que lutam bravamente em suas pequenas propriedades, esperando, inclusive, uma semana, duas semanas, o carro-pipa chegar para abastecer suas residências e agora, como disse o deputado Cristiane, a gente viu essa reportagem, essa matéria, de que o governo federal proibiu o Exército Brasileiro, que o Exército Brasileiro fazia um trabalho importante com carro-pipas distribuindo água nas comunidades e que agora, por falta de orçamento, o governo brasileiro, então, retirou o Exército dessa distribuição e, para mim, é um anúncio de morte ou desvaziamento geral das comunidades rurais. Nós estamos acompanhando um processo de esvaziamento, de envelhecimento, nas comunidades rurais, entendendo que as pessoas estão migrando e eu estou chamando eles de refugiados ambientais. Os refugiados ambientais são aqueles que migram, saem de suas terras porque não tem água, porque não tem política pública, porque não tem apoio, porque não tem oportunidade, porque não tem perspectiva. E é este povo que põe comida na nossa mesa. A agricultura familiar é aquela que alimenta este país. E é em nome dessa agricultura familiar que a gente está neste parlamento, teimando, resistindo, falando aquilo que, de fato, a gente vive no dia a dia, enquanto pessoas que atuam nessa região há mais de 40 anos. Enfim, minha gente, é isso. Uma boa tarde para todos e todas. A gente espera que a gente possa fazer um bom debate. Não para quando chegar a seca, que a gente sabe que todo ano ela vem, mas que a gente possa fazer um debate sério, consequente, responsável, e que seja de resultados para as populações que virão. Um grande abraço. Uma palavra, deputado Duarte Bechir. Com a palavra, deputado Duarte Bechir. Na sua ausência, deputado... Deputado Virgílio Guimarães. Deputado Virgílio, a palavra está com vossa excelência. Virgílio, estão se ouvindo perfeitamente. Boa tarde. Muito obrigado, deputado presidente, presidente Arantes, demais deputados e deputadas. Vou ouvir com atenção pelo pronunciamento do deputado Aleninha, falando sobre a questão do nosso semiárido, e colocou de maneira brilhante a necessidade de termos a conservação da água, os projetos de... sobretudo de conservação, uma região que tem água mal distribuída, tem período de chuva intensa, mas tem também o uso, muitas vezes, predador, uso predador das terras, do solo, e o tipo inadequado de plantação, e eu creio que todos os investimentos. Já tive a oportunidade de falar sobre isso, era um polêmico caso a respeito dos investimentos em mineração, onde eu defendo que podemos ser a favor ou ser contra, desde que tenha uma partida de água, de água com fartura, água abundante, água de qualidade, não só para o uso do empreendimento, mas, sobretudo, para o uso das populações, para o abastecimento do salto freático, da revitalização dos rios, dos plananciais, da proteção, tudo isso faz parte de um sistema só, do sistema do planeta Terra, todo ele integrado. quem quiser fazer investimentos de qualquer área que toque a questão hídrica, tem por obrigação de dar uma conta partida com um investimento em recursos hídricos que tem que ser muitas vezes maior do que o recurso necessário para o seu próprio abastecimento. Isso vale para o setor mineral, mas... Deputado Virgir, você fechou o som. Nós não estamos te ouvindo. E agora, presidente? Perfeito. Quando discutimos modelos de desenvolvimento, nós também somos levados a uma outra discussão que está posta, que é a questão do equilíbrio fiscal. Nós estamos assistindo no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, tendo dificuldades para votar e para superar as imposições do judiciário para que possa prorrogar o acordo com a União, evitando os descontos compulsórios dos valores dos empréstimos feitos no passado para o equilíbrio fiscal de Minas aéreo. Hoje, portanto, nós temos que olhar de uma maneira que nós possamos ter o cumprimento dos compromissos de Minas Gerais sem afetar os gastos necessários com as prioridades que são das políticas públicas de educação, de saúde, de segurança pública e tantas outras. Portanto, o nosso olhar se volta para o desenvolvimento. Temos que destravar o desenvolvimento aqui no Estado e atrair novos investimentos. Esse é o caminho seguro e saudável para o equilíbrio fiscal, ou seja, você melhorar a arrecadação de uma maneira saudável e, para isso, nós temos que olhar a mineração, mas também outros investimentos, outros caminhos alternativos não só na agricultura, na pecuária, hoje é dia da árvore, em grande medida o dia do meio ambiente, nós assistimos com pesar, com enorme preocupação, os incêndios do norte em Minas estão consumindo as nossas reservas florestais, mas nós temos que olhar também o que possa destravar o desenvolvimento do nosso Estado. Portanto, está na hora exata de passar o socorro mais imediato, o socorro sanitário, para o socorro da pandemia, ou está no setor para o socorro econômico de um Estado que vai padecer ainda durante muito tempo com as consequências graves da pandemia em nosso Estado. Daí a necessidade de termos a iniciativa de alterar alguns critérios para os investimentos, não só na área da indústria, mas também do comércio, das mudanças que têm que ser feitas no Estado, os ajustes que têm que ser feitos, mas os ajustes como podem ser pensados só em cima dos servidores públicos? Não é isso, os servidores públicos têm que fazer algum ajuste para obedecer a lei federal e sejam compensados por reajustes, os ajustes e reajustes. Nós temos novos ajustes, portanto, nós temos que aproveitar esse momento para tal e também novos reajustes de critérios afirmados na área, por exemplo, do licenciamento ambiental e nós precisamos de rapidez, celeridade, de analisar o critério, por exemplo, da concessão dos licenciamentos monofásicos, a licença prévia, licença de instalação, licença de operação para esse momento de saída da crise econômica e ter isso analisado de uma maneira mais moderna e muito mais séria e mais rápida desde que calcada investimentos reais. O mesmo deve ser colocado para reanalisar, fazer também o reajuste dos compromissos do descobricionamento das empresas que têm as empresas de rejeito perigosas, que são verdadeiras paisagens lunares de sair ocupando lugares que poderiam estar com revitalização vegetal. Nós precisamos de, desde que calcada investimentos reais imediatos, ter feito uma reparticlação. Portanto, o governo, se ele exige uma reparticlação para a busca do equilíbrio fiscal, tem que exigir nós vincularmos tudo isso a uma reparticlação de critérios de investimentos reais, de benefícios reais da população, aos servidores públicos e, sobretudo, aos nossos recursos naturais, sobretudo recursos hídricos nas regiões do nosso semiárcio. É isso que eu insisto aqui. Não vamos liminarmente dizer sou contra tudo isso. Não. Depende das condições postas e cabe ao Legislativo para analisar aquele que foi enviado pelo governo e enviado de um por outro. Mas aqui, como fez recentemente, no caso do recurso da Vale, o Legislativo colocar o seu ponto de vista, colocar os seus condicionamentos para que tudo isso possa ser feito de uma maneira eficaz, de uma maneira rápida, que não coloque em risco os programas sociais e os programas públicos, de políticas públicas para o Estado, as fundamentais, mas também as voltadas da nossa economia. Portanto, presidente, aqui é o que falo. É o momento de discutir o fim. Essas questões que estão postas não só pela legislação, mas pela conjuntura. A crise econômica não nos impõe uma tomada de posição. Não é apenas porque o judiciário mandou dizer isso, falou isso, que temos que fazer a discussão do equilíbrio fiscal. Não, o momento nos impõe fazer a discussão do equilíbrio fiscal. Isso nós temos que fazer, mas em quais condições? Temos que retomar os investimentos? Sim. Em quais condições? Temos que ter a mineração, de mineração pobre, na região pobre, que é o norte-mineiro? Sim. Desde que tenha segurança, desde que tenha contrapartidas sólidas, prévias, para, em vez de colocar em risco recursos hídricos, haver um pouco de crescimento dos nossos recursos hídricos regionais. Portanto, o momento cobra um posicionamento, mas cobra sobretudo um posicionamento inovador de defesa da economia mineira, mas sobretudo a defesa dos sofridos, das sofridas populações tradicionais das regiões mais pobres de nosso Estado. Entendido, Presidente. Muito obrigado, deputado Virgívio. Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência faça a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da Presidência, as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A Presidência, nos termos do inciso 4º do artigo 180 do Regimento Interno, determina o arquivamento por perda de objetivo por perda de objeto dos requerimentos nº 6.096, 6.098, 6.102, 6.104, 6.110, 6.114, 6.117, 6.119 e 6.123, 2016, de autoria das comissões, da comissão de educação e números 10.368, 10.379, 10.382 e 10.870, de 2018, de autoria da comissão de desenvolvimento econômico, decorrência de eventos institucionais realizados na 18ª legislatura. A Presidente comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno e os requerimentos números. 9.211 a 9.219, 9.221 a 9.225 de 2021 da comissão de educação, 9.231 e 9.232 de 2021 da comissão de defesa do consumidor, 9.236 e 9.238 de 2021 da comissão de meio ambiente, 9.239 9.241 de 2021 da comissão de direito da mulher. Publique-se para fins do artigo 104 do regimento interno. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de cultura reunião extraordinária 15 de nove de 2021 e comissão de transporte reunião extraordinária 16 de nove de 2021. Procedente, publique-se. Votação de requerimento número 3.264 de 2019 da comissão dos direitos da mulher. A mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substrutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter na matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civez. Em votação substitutivo número 1. Em votação. Você acompanha direto do plenário da Assembleia Legislativa a votação de um requerimento da comissão dos direitos da mulher. A comissão pede que seja encaminhado à secretária de Estado de desenvolvimento social pedido de informações sobre o número de crianças indígenas que se encontravam abrigadas nas unidades de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e com famílias acolhedoras no Estado entre os anos de 2013 a 2018 e quantas delas foram encaminhadas para a adoção. Vamos acompanhar o resultado da votação. Votaram sim 10 deputados não voto branco nem voto contrário por estar aprovado o requerimento. Está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento número 3.737 de 2019 da comissão de direitos da mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cibés. Em votação o requerimento. Neste requerimento a Comissão dos Direitos da Mulher pede que seja encaminhado ao secretário de Estado de Governo pedido de informações acerca do cronograma que vai viabilizar o cumprimento do artigo 98 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República com a redação dada pela emenda constitucional número 80 de 2014 que obriga que até 2022 todas as comarcas deverão contar com um defensor público. Vamos acompanhar o resultado da votação deste requerimento. Votaram-se sete senhoras e senhores deputados no outro voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 7668 de 2021 deputado Celinho Citrocel a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai se meter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma civeste. Em votação requerimento. Neste requerimento o deputado Celinho Citrocel pede que seja encaminhado ao diretor presidente da CEMIG pedido de informações que esclareçam a esta casa se as solicitações de fornecimento de energia elétrica feitas à distribuidora especialmente para imóveis localizados em áreas rurais demandam obrigatoriamente comprovação da propriedade do imóvel por parte do interessado ou se a comprovação da sua posse seria suficiente para a obtenção desse serviço e se solicitações de fornecimento de energia elétrica já foram negadas pela empresa com base em falta de comprovação da propriedade do imóvel mesmo quando havia a comprovação da posse votaram-se nove senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número oito mil seiscentos sessenta e um dois mil e vinte e um da comissão de administração pública a mesma assembleia opinião aprovação do requerimento a presidência vai se meter na matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma em votação requerimento este é o quarto requerimento em votação nesta reunião neste requerimento a comissão de administração pública pede que seja encaminhado a secretária de estado de agricultura pecuária e abastecimento pedido de informações sobre a situação da política estadual de abastecimento inclusive a dos bens públicos estaduais afetados diante da proposta do governo federal de privatização das centrais de abastecimento de minas gerais a ceasa minas vamos acompanhar o resultado da votação votaram sim onze senhores e senhores deputados não voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 8.682 de 2021 da comissão de direitos humanos a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai se meter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma em votação em votação rancenia e se reivindica Neste requerimento, a Comissão do Trabalho da Assembleia pede que seja encaminhado à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão um pedido de informações sobre a evolução dos quadros de pessoal da rede FEMIG nos últimos cinco anos, tendo em vista o aumento da demanda por serviços de saúde no Estado, especialmente no período da pandemia, especificando o número de funcionários por vínculo com o Estado, por unidade e número de atendimentos realizados, sendo possível estabelecer um quadro comparativo ano a ano. Vamos acompanhar o resultado da votação. Votaram sim, senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento número 9004, de 2021, do deputado Busco. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cibés. Você acompanha neste momento a votação do último requerimento na pauta desta reunião. O deputado Busco pede que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, pedido de informações sobre o atual estado do nível de água da usina hidrelétrica de Nova Ponte. Isso por causa dos baixos valores registrados nos últimos meses, que tem gerado diversos impactos socioeconômicos e ambientais. Vamos acompanhar o resultado da votação. Votaram sim seis senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as senhoras e as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 22, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Este foi o deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, encerrando a reunião ordinária de plenário desta terça-feira. Durante a reunião, foi recebido o veto total do governador Romeu Zema.